Chamega 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 Chega pra cá, nega, vamos chamega Que o chamega é bom e vamos chamega O rámico é gostoso, a gente cantando Com uma nega bem quente e um tramponeiro tocando Você só me olha com esses oifidão E é só você querer pra nos cair no pozão Chega pra cá, nega, vamos chamega Que o chamega é bom demais e não pode parar Chega pra cá, nega, vamos chamega Que o chamega é bom e vamos chamega O nebo está tocando, os camas se lhe bem tendo O suor descendo, a poeira subindo Chega pra canega que eu já tô doidão E é só você querer pra nós cair no pontão Chega pra canega, vamos chamegar Nesse chamego bom danado não pode parar Chega pra canega, vamos chamegar Que o chamego é bom e vamos chamegar Chega pra canega, vamos chamegar